Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como seu mestre. Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu olho? Como pode dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho. Quando tu não vês a trave que está no próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai ser muito duro com as pessoas quando ela vive de hipocrisia. Ai de vós, hipócritas. Porque a hipocrisia é uma coisa que está muito solta no nosso mundo e já estava antes. É muito fácil a gente ver o defeito na vida dos outros. É fácil a gente criticar os outros. É fácil falar mal dos outros. É fácil apontar defeito. Isso é muito fácil. Agora, o duro é corrigir os meus defeitos. Os meus. Antes de apontar, Jesus disse, olha, antes de apontar qualquer defeito de alguém, olha os seus primeiro. Veja o que está na sua vida que você ainda não conseguiu corrigir. Qual é o defeito que você tem que você ainda não corrigiu? Você não tem que falar mal de ninguém se você ainda não corrigiu os seus. Não tem que apontar defeito se você não corrigiu os seus. E aí vai mostrar que às vezes nós temos essas atitudes. E aí nós precisamos, mais do que nunca, tirar a hipocrisia. Não, deixa eu corrigir primeiro a minha vida, deixa eu colocar a minha vida no eixo. Deixa eu ir conceitando, deixa eu colocar as coisas de Deus a serviço. Por isso São Paulo vai dizer na primeira leitura de hoje. Para mim, falar das coisas de Deus, mostrar as coisas de Deus para os outros. Pregar o evangelho é isso, mostrar com a vida como que Deus realiza. Ele está dizendo, olha, eu faço todo o sacrifício possível. Faço penitência, subjugo a minha vida. Faço tudo o que é necessário para que as pessoas possam olhar para mim. Por isso ele vai dizer, dessa graça de que as pessoas podiam olhar para ele como testemunho. De pregador do evangelho. Porque ele não só falava como vivia. E aí está, como Jesus fala, guia cegos. Que às vezes as pessoas gostam de falar para os outros as coisas, mas não vivem. É fácil eu falar para os outros as coisas, mas eu não viver. É muito simples eu dizer para o meu filho, não fuma, mas enquanto o pai fuma. É fácil falar para ele, não menta, mas eu minto. Então, é muito fácil o pai falar para o filho, não faça isso, mas eu faço. Não xinga, mas ele xinga. Então, é guia cego. Não está enxergando. Que ele, o filho está imitando ele, porque o exemplo é o pai, a mãe. A mãe fala para o filho, você tem que parar de fazer isso. Mas ela continua fazendo as mesmas coisas, xingando do mesmo jeito, reclamando, falando mal, gritando. Então, é um guia cego que está querendo ensinar o outro, mas não vive. Ninguém vive de só ensinamento. A gente vive dos exemplos que as pessoas nos dão. A gente vai mudando porque as pessoas são exemplos para nós. Então, a gente vai tornar padre, foi me tornar padre, porque eu tive um padre que eu acompanhava ele. Era um excelente padre, bom, dedicado. Então, a gente vai vendo os frutos da bênção daquela pessoa. A gente vai querer fazer igual. Porque ele era testemunho do evangelho, ele vivia o evangelho. Onde ele ia, ele anunciava, ele testemunhava. Em casa, lá na igreja, com as pessoas. Então, a gente vai também testemunhando. Por isso, é esta graça que hoje o Senhor está nos mostrando. Que a gente não pode continuar aí como o cego, guiando o outro cego. Vai cair no buraco. Por que nós nos tornamos cegos? Porque nós não vivemos da palavra de Deus. E a gente vai colocando ensinamentos perniciosos no coração do outro. Às vezes, a pessoa vai na igreja e aí um amigo chega perto dele e conta uma piada daquelas horrível. E a pessoa dá risada. Ele vai acreditar que você é cristão? Não. Uma amiga vem falar mal da outra, vem falar mal da irmã, vem falar mal da amiga. E aí você ouve e fica calada. Você está sendo amiga de alguém? Das duas? De nenhuma. Porque o amigo não vai aceitar isso. Não, querida. Ela pode ter os defeitos. Você também é minha amiga. Olha, se é para falar mal, não venha perto de mim para me dizer isso. Se você quer uma ajuda para resolver esse problema, eu estou aqui para te ajudar. Mas para falar mal, não. Então, isso é amizade. Isso é ser cristão. Não deixar colocar... Trave no meu olho. Trave na minha língua. Tem que falar. A pessoa vem falar. Ah, meu amigo mandou essa coisa no meu WhatsApp. É meu amigo mandar coisas perniciosas para o meu WhatsApp? Não, é meu amigo. Vou falar para ele. Não precisa mandar mais, não. Se você quiser continuar a minha amizade, não me manda essas coisas. Estou tirando a trave do olho dele e do meu. O cisco do meu olho também. Tem que enxergar que a minha amizade, não é essa amizade aí. Amizade de pornografia não é amizade. Ou de coisas, de falar mal dos outros. Ou de fazer alguma coisa que vai só trazer malefício para a minha vida. Não vou alimentar das misérias do outro. Eu não vou deixar aquele guia cego me guiar. Eu sei quem que é o meu guia. Jesus Cristo, o Senhor. É a palavra de Deus. Ela que vai me guiar. Eu não vou me alimentar dessas coisas do mundo. O mundo vai continuar fazendo coisas erradas. Vai ter muita gente alimentando situações erradas no mundo. Vai vir muitas batalhas para nós como cristãos. E nós temos que fortalecer a nossa vida em Deus. Colocar ela em Deus. É Deus que vai nos dar sabedoria. É os mandamentos de Deus que vai me ensinar a preservar a vida do pecado. Eu vou me alimentando para não ser deixar as traves tomar conta do meu olho. Eu vou enxergar bem as maledicências, as maldades do mundo, as corrupções, as desonestidades. Eu sei como que eu vou enfrentá-las. Porque eu tenho Deus no coração. E aí a palavra de Deus que está falando em São Paulo. Por isso a gente tem que correr, preparar a nossa vida para esse. Como um atleta que prepara para correr os 100 metros, os 1.500 ou 3.000 metros. Ele vai correndo, preparando, ganhando força para ganhar o prêmio. Ele está dizendo, nós também vamos nos preparar para ganhar o prêmio do céu. Nossa vida é uma preparação para o céu. Não é uma preparação só para este mundo. Mas é para o céu que nós preparamos. Cada dia mais nós temos que libertar das hipocrisias que estão ao nosso lado. Deixar isto para viver a nossa fé. Deus nos chama, olha, deixa as hipocrisias do mundo. E viva a sua fé. Você é chamado a viver a fé em Deus. E lá vai chegar a gente batendo a sua porta. Me lembro um dia que uma pessoa falou com a minha mãe. Ela tinha separado. E aí a pessoa chegou e falou, mal do meu pai, a berra, a beça, né? Ai, porque seu marido é isso, é aquilo, é aquilo. E foi falando, e foi falando. E a minha mãe sentada. Aí a minha mãe disse para ela, querida, se você vem aqui para falar mal do meu marido, pode ir embora. Agora, se você vem aqui para rezar, para me ajudar a vencer esta situação, fica. Agora, para falar mal, não precisa vir, não. Pronto. A gente define as amizades e acaba a pessoa aprendendo com a gente. Aquela mulher tornou amiga da minha mãe depois. Por causa de quê? Por causa de uma palavra que ela trouxe, não para alimentar a vida, a alegria. Não mais sofrimento, porque a minha mãe já tinha separado, já estava sofrendo, já estava passando pela humilhação. Por tudo que ela estava passando, precisava de alguém lá mais enfiar a faca? Não precisa, não. Se a gente vai na casa dos outros, nós vamos fazer igual Nossa Senhora, né? levar a alegria, levar a vida nova. A visita de Nossa Senhora à casa de Isabel, trouxe o Espírito Santo para o coração de Isabel, encheu ela de alegria, deu força, ânimo, colocou ela de pé, né? Então, o guia, o homem de Deus, a mulher, vai guiar o coração do outro para Deus. Para levar a esperança, a paz, o amor, a vida nova. Nós somos aqueles que guiam os outros, como São Paulo diz hoje. levar eles a experimentar, viver as alegrias do céu, né? Nós somos isso. Não guia cego. Não vai na casa dos outros para falar mal, não vai na casa do seu amigo para contar piada suja. Não, isso não é amizade, viu? Não vai na casa do outro para levar alguma coisa desgraça. Não, vão levar a esperança, a vida nova. Nós somos, não somos guia cego. Nós não estamos aqui como guia, nós não somos hipócritas, porque as pessoas vão te conhecer por causa da sua identidade de cristão, de filho de Deus, de pai, de esposa. Quando você falar com os teus filhos, fala com segurança do meu filho, isso aconteceu na minha vida, eu estou te testemunhando isso para que você não caia no mesmo problema, né? Se eu já errei com você, me perdoa, mas eu quero que você não caia mais nesse erro. Vou falar agora para que você também seja, por isso que eu vou dizer, o discípulo não vai ser maior do que seu mestre. Então, quando o pai é um bom mestre, os filhos vão imitar o pai, porque ele é um bom mestre. Mestre do amor de Deus, mestre da glória de Deus, mestre das verdades de Deus, mestre que leva a sua casa a viver as riquezas, as bênçãos, as alegrias. Porque você é mãe, você é mestre da sua casa para levar as suas filhas a viver as riquezas que você vive, né? É para isso que a gente é chamado, né? Nós, como irmãos, somos chamados a levar os nossos amigos para o céu para viver as riquezas também de Deus em nós, né? Por isso, nós não somos guias cegos de ninguém. Fechamos nossos olhos, não vamos pedir essa graça para nós no dia de hoje. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Jesus está dizendo, tira a trave que está nos seus olhos, não deixa que ela te deixe cego, que leva você a tropeçar e cair no mesmo buraco que o outro, né? Mas que o Espírito Santo nos ilumine, nos nossos olhos, nossa boca, nosso entendimento, para que a gente viva as riquezas do céu. Tchau, tchau.